Não sei como é que considero este resultado, sobretudo pela primeira parte que fizeram, depois acabam por perder, acaba por ser um bocadinho ingrato, não é? É verdade, mas isso já se sabe que quem tem um golo não pode falhar, principalmente agora na segunda parte, nos últimos 5 minutos, conseguimos pegar alguns jogados, não conseguimos finalizar. Pronto, 3-2, é o que o resultado aceita-se. Ainda assim, se continuam colados aos lugares da frente, quais é que são os objetivos agora até final? Os objetivos foram traçados unidos da época, que era passar à fase final, e temos ainda pontos de vantagem, e por isso estou confiante que lá conseguiremos chegar.